Poxa, a notícia mais triste dessas eleições até aqui. Perdemos o nosso candidato meme. Cabo Daciolo vai se filiar ao PDT e apoiará Ciro Gomes. Olha que tristeza. Essa notícia foi sugerida por JP Costa. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Cabo Daciolo é uma figura. Na última eleição, realmente, muito engraçadas as intervenções dele. O cara é vascaíno, então já começa que é um cara do bem. Só que tem uns parafusos meio soltos lá na cabeça dele. Então a ideologia política dele é totalmente indefinida, porque o cara foi eleito pelo PSOL. Então é totalmente de ampla esquerda, extrema esquerda. Mas tem um monte de comportamento moralista, de conservador e coisa e tal. Enfim, ele só era engraçado mesmo no final das contas. Esse foi o grande candidato meme das eleições de 2018, Cabo Daciolo. Lógico, ninguém leva a sério realmente o cara. Mas quem sabe, daqui a alguns muitos anos, quem sabe ele não vai se tornar cultuado como hoje é o candidato meme Enéas. O Enéas era um candidato meme lá em 1989, não tinha ainda muito conceito de meme naquela época. Mas é exatamente isso. É um candidato que todo mundo achava engraçado, que tinha um monte de ideia totalmente estapafúrdia, sem lógica nenhuma. E por que isso dá um bom candidato meme? Por que o Enéas hoje em dia é venerado por muita gente? Porque o pessoal lembra das coisas que interessam a eles, não lembra das besteiras que ele falava. O cara era um idiota, era um palhaço. Ele ganhou relevância na época porque era um meme naquela época. Eu sou o Enéas, não sei o que lá. Ah, era um cara pessoalmente inteligente? Olha, não sei. Eu cheguei a conhecê-lo pessoalmente, vocês sabem. Eu cheguei a ir no comitê de campanha do Enéas, porque na época eu estava recém-entrado para a faculdade e o pessoal estava brincando com esse negócio de... Era a primeira eleição livre no Brasil, o pessoal estava brincando com esse negócio de democracia. E daí eu queria um adesivo do Enéas para colar no carro, no carro da minha mãe. Na época não tinha carro ainda, ia colar no carro da minha mãe o adesivo do Enéas. E não tinha onde ir, não achava isso, porque lógico, ele é um candidato minúsculo, ninguém tem aquele adesivo. E daí eu fui no comitê de campanha dele, que ficava ali na Avenida Roosevelt, no centro do Rio, perto da OAB, perto da Marechal Câmara, ali onde tem o prédio da OAB, ali no centro do Rio. Fui lá no escritório dele, consegui o endereço do comitê, cheguei lá, falei com ele, conversei com ele, comprei o adesivo, porque ele vendia, porque era para ajudar a campanha, tudo bem, eu só queria... Pelo meme, lógico, falei para ele que eu ia votar nele, coisa e tal, votei em nada, mas enfim. Peguei o adesivo lá com ele e ele me parecia um cara desequilibrado. A minha impressão que deu foi essa, a impressão que dá para todo mundo que assiste os discursos dele. Ele pode ter sido um cara realmente inteligente, coisa e tal? Pode ter sido, mas guardou a inteligência para ele, porque dos discursos que ele fala, ele só falava besteira. E o Cabo Daciolo é a mesma coisa. Eu estou dizendo para vocês, guardem isso, guardem essa informação. Daqui a 10 anos vai ter uma veneração oculta do Cabo Daciolo, porque vão ver que não ele que sabia das coisas. Olha como ele falou sobre vestir camisa do Vasco. Se for isso, menos mal, mas vão inventar algumas coisas que ele falou aleatórias e dizer que era uma previsão para o futuro, não sei o que lá. Ele que estava certo. Se tivéssemos votado no Cabo Daciolo ao invés do Ciro Gomes ou do Bolsonaro, teria dado tudo certo no Brasil e coisa e tal. É cansativo essa história, viu? Eu te falo um negócio, é candidato meme. É meme, é engraçado, é legal, é divertido, coisa e tal. Não levem tanto a certo. Esse pessoal fica cheio de autoritarismo, de medidas. Não, que vamos nacionalizar. Temos que ter a bomba atômica. Como se as coisas fossem soluções simples, assim, essas coisas. Para que bomba atômica? Que diacho que ia ajudar a gente a ter bomba atômica para alguma coisa? Ah, não, porque temos que impedir os Estados Unidos de invadir a Amazônia. Meu amigo, se os Estados Unidos quiser invadir a Amazônia, ele entra lá e invade. Não tem nada que a gente possa fazer contra isso. A verdade é essa. Ah, vamos fazer um arsenal com 50 bomba atômica aqui. Ah, os Estados Unidos destroem todo esse arsenal no primeiro dia de guerra e invadem a Amazônia no dia seguinte. Não tem essa. É uma besteira esse tipo de coisa. Estado, essa briga de Estado, é uma besteira. Só serve para perder dinheiro. O Estado tem que se concentrar em diminuir de tamanho. Brasil, esquece Brasil. Brasil não vai a lugar nenhum. Quem vai a algum lugar é eu, você. São os indivíduos, os brasileiros. Nós que temos que lutar por mais liberdade para a gente poder fazer a economia andar. Essas propostas de candidato meme, assim, perdemos nosso candidato meme, né? Talvez, dependendo agora, ele apoiando o Ciro Gomes, porque o Enércio fez isso de certo. Ele nunca apoiou ninguém. Ele sempre ficou independente lá até o final e hoje em dia virou um culto aí. O pessoal acha que ele falava tudo certo, não sei o que. Não, era um meme. Era um cabo da Ciolo da época. Mas, enfim, o cabo da Ciolo agora apoiando o Ciro Gomes, de repente, ele está abrindo mão dessa vaga dele no futuro, das pessoas cultuarem ele como uma pessoa super inteligente, super bem-intencionada e coisa e tal, né? De qualquer forma, é uma pena ainda escolher Ciro Gomes, né? Putz, grila. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.